Mr. Magu Oh, sim, sim, eu lhe digo Seguro, inseguro Versão brasileira, A e C, São Paulo Oh, aposto que a empregada quebrou outro copo Já vou, já vou indo Não, nunca, não gruda, seca instantâneo Seca até embaixo dela Oh, não, não fora daqui, o vendedor existente Oh, o que está fazendo aqui? Eu já lhe disse para sair Vamos fora, fora, fora Senhor Magu, meu nome é Tira Bira Da companhia de seguros, voo e de noite Oh, sim, sim O senhor tem ideia de que 80 mil pessoas morreram este ano na banheira? Morreram na banheira? Agora eu vendo uma pólice de seguro que lhe paga regiamente por batidas Queimador, mordidas, de cachorro e mordidas Oh, já sei, mas o que está vendendo? Seguro Seguro? Oh, então muito obrigado É um negócio muito honesto, Hunter E agora mais uma vez vamos dar um viva Foi 80 mil pessoas mortas em banheira Oh, sim, sim, eu lhe digo Amém